Estou gravando aqui esse vídeo para contar para vocês a minha experiência jogando nessa plataforma que está aqui no título desse vídeo. Eu postei um vídeo lá no meu Instagram falando sobre essa plataforma e teve muita gente que me pediu para gravar um vídeo específico falando sobre ela e falando de como eu consegui atingir mais de 23 mil reais jogando em plataforma. Esse aqui foi o meu resultado, então recomendo que você assista esse vídeo aqui até o final, ok? Em relação a essa plataforma que está aqui no título desse vídeo, pessoal, a minha experiência não foi nada positivo, ok? Para quem me conhece sabe que eu sempre estou jogando em diversas plataformas, ok? Sempre estou testando em diversas plataformas e essa plataforma foi mais do mesmo, porque tem muitas plataformas que realmente, pessoal, te dão muito golpe, muito golpe mesmo. Então comecei nessa plataforma, me cadastrei, depositei ali em valor de 100 reais em torno de uma semana, fazendo a estratégia que eu vou aqui mostrar para vocês, eu consegui atingir 700 reais de saque. Consegui em uma semana, depositei 100 reais e consegui atingir cerca de 700 reais. Tentei sacar o valor ali de 300 reais, não tentei sacar o valor todo, não consegui receber meu dinheiro, esperei um dia, dois dias, três dias e não recebi meu saque. Tentei entrar em contato, a plataforma falou um monte de merda lá e não conseguiu resolver o meu problema. Então não recomendo que você tente jogar nessa plataforma que está aqui no título desse vídeo. Não tente porque você, infelizmente, a chance de você perder seu dinheiro é muito grande. Eu conheço pessoas que depositaram lá, pessoal, mil reais e não conseguiram receber o dinheiro de volta, ok? Então aqui serve de muito alerta para vocês, para vocês não jogarem nessa plataforma que está aqui no título desse vídeo, ok? Tá, mas como eu consegui atingir 23 mil reais? Eu vou deixar aqui abaixo, pessoal, o link de uma plataforma que eu estou jogando nela já tem quase cinco meses. Eu nunca tive problema em relação a saque e depósito e foi com essa plataforma que eu consegui atingir esse valor aqui, ó. Eu mostrei tudo, pessoal, passo a passo lá no meu Instagram, ok? Então eu vou deixar o link da plataforma logo aqui embaixo nos comentários desse vídeo fixado e também aqui embaixo na descrição desse vídeo. Descrição e comentários. Vai estar tudo fixado aqui, você vai entrar, vai se cadastrar na plataforma e vai depostar um valor de 30 a 50, que foi o valor que eu comecei, eu comecei nessa plataforma com 50 reais, ok? Lembrando, a plataforma ela te dá bônus gratuitos, te dá rodadas gratuitas, te dá rodadas ilimitadas todos os dias, ok? Então é uma plataforma que sempre prioriza jogadores com banca baixa, diferentemente de outras plataformas que você deposita, sei lá, mil reais e eles não te dão nenhum tipo de bônus, ok? Então beleza, você cadastrou, depositou, qual jogo a gente vai jogar para a gente conseguir ter resultados. Dê prioridade a jogos slots, por exemplo, Fortuny Tiger, Fortuny Mouse, Fortuny Ox, Fortuny Rabbit, Fortuny Dragon. Esses são os principais jogos que eu jogo aqui, praticamente todos os dias eu consigo ter resultados, ok? E lembrando que essa estratégia, ela não serve para, por exemplo, um jogo só, ela serve para vários jogos, por exemplo, Fortuny Tiger, Fortuny Mouse, para todos os jogos, porque a mecânica dos jogos slots é a mesma, é a mesma mecânica para todos os jogos, então essa estratégia, ela funciona para todos os jogos slots. Então beleza, você vai começar girando 10 rodadas no modo turbo com uma bet de 50 centavos, ok? 10 vezes no modo turbo com uma bet de 50 centavos. Depois você vai girar mais 15 vezes, você vai desligar do modo turbo e vai girar mais 15 vezes no modo normal com uma bet de 50 centavos. Depois você vai girar mais 10 vezes no modo automático com o modo turbo ligado 10 vezes com 50 centavos. Você vai fazer isso 3 vezes, tenho certeza que o jogo vai te pagar. Quando o jogo te pagar, quando o jogo soltar a carta, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui, você vai estar no jogo, você vai lá, sai do jogo e espera um minuto, ok? Espera um minuto, volta no jogo, volta no jogo, ok? E faz esse mesmo processo até você bater sua meta, ok? Eu faço isso aqui todos os dias e tenho conseguido ter resultados, então se eu consigo ter resultados, você também consegue ter resultados. E além disso, eu vou mostrar para vocês também o resultado que eu tive ontem à noite, fazendo essa mesma estratégia que eu mostrei aqui para vocês, aqui ó, 120, 300, 120, 120 e 300. Então assim, é uma estratégia que realmente paga de verdade, você consegue ter resultados mesmo com a banca baixa, ok? Mas não tente se afobar muito, tem muitas pessoas que fazem lucro todos os dias e se afobam e nisso acabam perdendo dinheiro. Então faça uma meta semanal para que você se programe certinho. Por exemplo, digamos que sua meta semanal é 50 reais por dia, vai lá, bate essa meta, bateu sua meta, saque seu dinheiro e volta no outro dia. Então esse aqui foi o vídeo, não recomendo que você jogue na plataforma que você está aqui no futuro desse vídeo, ok? A plataforma que eu indico, que eu recomendo, eu vou deixar o link dela aqui fixado nos comentários desse vídeo e também aqui abaixo na descrição desse vídeo, tudo fixado. Então se você não entendeu, assista esse vídeo aqui novamente e se qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo que eu vou estar te respondendo. Então esse é o vídeo, até a próxima e valeu pessoal, fui!